Então, em relação ao período de desidratação, que é o que no Ayurveda é chamado de Adana Kala, vai existir um período onde a cada dia que passa, o teu corpo tende a sofrer mais desidratação do que o dia anterior. Então, anota a definição. No Adana Kala, a cada dia que passa, o teu corpo tende a sofrer mais desidratação do que o anterior. Não é necessariamente que ele está sofrendo desidratação. Por exemplo, faz uma escala aí de 100 até 0. Ok? Põe aí um traço em cima 100 e outro 0 embaixo. Tá? Ali no meio você escreve 70. Ok? Então, se num dia ele estava no 100, no outro dia ele está no 99, no outro dia ele está no 98, até ele estar no 70, ele não está se desidratando. Mas ele está, a cada dia que passa, indo na direção de estar no período de desidratação. Entendeu? Ok? Então, 20, para quem mora no Hemisfério Sul, quem mora no Hemisfério Norte, inverte. Quem mora no Hemisfério Sul, do 21 de junho ao 21 de dezembro, a gente está num período, a cada dia que passa, o Sol está ganhando mais força. E esse período onde o Sol está ganhando mais força, lá para mais ou menos setembro, etc, e tal, de fato ele começa a desidratar o corpo. Outubro, qualquer coisa que seja. Ok? O que significa? É um efeito cumulativo. Mas o que significa o Sol está ganhando mais força? De uma forma simples é, o número de minutos de luz solar no dia está aumentando. Do 21 de, do inverno de solstício ao inverno de, ou do solstício de inverno ao solstício de verão, o Sol ganha luminosidade de tempo durante o dia. Ok? Isso vai ser chamado no Ayurveda de Adana Kala. Tem uns vídeos em inglês que a gente publicou, falando sobre isso de uma forma mais aprofundada, e aqui a gente está fazendo uma síntese. E o outro período, o 21 de dezembro, o solstício de verão ao solstício de inverno, o hemisfério sol fica 21 de dezembro ao 21 de junho, a cada dia que passa o dia diminui, o dia em termos de luz solar. E a cada dia que passa a quantidade de luz lunar tende a ganhar tempo. Então, a cada dia que passa há uma maior capacidade do corpo ganhar hidratação. Ok? Então, anota aí, resumão da ópera. Do solstício de inverno ao solstício de verão, aonde você está, isso é o período onde o Sol ganha a capacidade, progressivamente, de tirar a umidade do sistema da Terra, aonde ela está. Do solstício de inverno ao solstício de verão, o Sol perde a capacidade de tirar a umidade progressivamente, e a Lua reganha a capacidade de implementar hidratação no planeta, que é chamado de Vissarga Kala. A Dana é quando o Sol está agarrando a umidade e puxando ela, Vissarga é quando a mão dele está afrouxando, a rédea. Ok? Então, no geral, isso é um fator global. Isso não é um fator independente de onde você está no Brasil. Ok? Mas dentro do Brasil, se você está em Brasília, ou se você está no Rio Grande do Sul, esses períodos vão ter diferenças em termos da umidade do ar, aonde você está. Uma coisa é a hora do dia. Então, anota aí, por favor. A Dana Kala tem a ver com a quantidade de ganho de luz progressivo no período solar do dia, e Vissarga Kala tem a ver com o padrão de perda progressiva de luz solar, de horário solar do dia, e ganho do horário lunar do dia. Isso é válido se você está em Manaus ou se você está no Rio Grande do Sul, supondo que Manaus está abaixo do Equador. Não tenho certeza se está, mas tudo que está abaixo do Equador, que seja. Ok? Manaus, não sei. Amazônia está no Rio Grande do Sul. O ponto todo é, isso não é um fator climático, isso é um fator luminoso. Ok? E ele vai tender a impactar fatores climáticos. Ok? Então, esse é o fator 4, que é o fator do quanto que a Terra, como um todo, como um sistema, está reagindo à presença de luz naquele hemisfério, em termos de ser retirado, de ser exaurido, de ser desidratado, é uma palavra boa em português, ou quando o Surya ou o Sol está perdendo a capacidade de desidratar a Terra e está afrouxando a rédea da desidratação. Isso é a dano em vissária que acaba. Ok? Para além disso, existe um outro fator que é importante. Vamos para o fator 3, que é o bala. Quanto mais frio tende a estar, mais o teu Agni tem que se esforçar para te manter vivo. Quanto mais o teu Agni tem que se esforçar para te manter vivo contra o frio, mais ele tem a capacidade de acelerar o metabolismo. E quanto mais ele tem capacidade de acelerar o metabolismo, se você está comendo adequadamente, mais o teu corpo tem a capacidade de fazer atividade física forte. Então, proê o Veda. Quanto mais frio está, mais o teu corpo tem que reagir gerando calor. E esse calor, em um certo grau, também é capacidade de fazer força física sem te machucar. Quanto mais verão está, quanto mais quente está, mais o teu corpo tem que apagar a fornalha para ele não te incendiar. Então, na perspectiva do Eo Veda, no verão, é o momento onde você tem relativamente menos força para fazer atividade física saudavelmente. E no inverno é onde você tem mais força para fazer atividade física saudavelmente. Sublinha a palavra saudavelmente. Ok? Esse foi o ponto 3. Isso daqui a gente vai especificar daqui a pouco em cada uma das retos, como um passadão. Mas esses quatro pilares, com eles você não consegue construir uma cadeira para qualquer lugar onde vocês moram. O quinto pilar 2 é Vata Pitikafi o Agni. Existe uma relação num período do ano aonde a atenção para a definição vai ser mais frequente em todo mundo terem perturbações de cafa. Ok? Depois disso, provavelmente, em quase todos os lugares, aí aqui o negócio já começa a ficar depende um pouco, vai vir a tendência a ter perturbações de pita e depois disso, perturbações de vata. Isso não é uma regra absoluta. Isso varia um pouco. Ok? Mas o importante é sempre que... Isso vocês anotem, por favor, porque isso é muito importante. Isso é o centro desse tópico de hoje. Sempre que está úmido e frio e esquenta rápido, o cafa derrete e alaga. Fica um pântano. Perturba o cafa. frio e úmido, seguido de calor, perturba o cafa. Quando está quente e úmido, perturba o pita. E quando está seco, exageradamente perturba o vata. Principalmente quando está seco e ventando. Mas tanto... Isso é muito importante, eu anotei. Tanto o seco frio quanto o seco quente perturba o vata. Então, para o cafa é umidade derretida. Para o pita é calor abafado. E para o vata é seco com vento. Todos esses três pontos, eles perturbam muito o cafa, pita e vata, respectivamente. Ok? E você vai conseguir enxergar isso muito a partir do como está o solo, como está a folha, qual é a planta que está dando fruto, qual é a planta que está dando flor. Essas coisas vão ajudar você a perceber a natureza como bi-indicadores de cada um desses padrões biológicos, de cada um desses ritos. E aí agora a gente vai dar uma passadona o que são as seis ritos clássicas do Ayurveda, porque a gente entra nisso mais detalhadamente no módulo 2. Mas aqui no módulo 1 do Ashuini a gente está querendo fazer com que vocês saibam esses princípios. Um úmido, derretido, é problemático para o cafa. Um quente e abafado, é problemático para o pita. E um seco, ventoso, é problemático para o vata. Vamos lá. Perdoa. Namastê. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí